E aí, pessoal, beleza? Quem fala é Tio Cozo Muito obrigado pelo carinho de vocês sempre Estamos aí com mais de 39 mil inscritos já no canal Espero que vocês estejam gostando Fiquei muito feliz de assistir aí O pessoal vai falar nisso, quero agradecer o pessoal que mandou os links aí da WNTV Quando eu estava achando, para poder assistir os vídeos E no último vídeo do Tiozão Lá na entrevista no programa dele Ele comentou sobre mim, fiquei feliz Apesar que no começo ele falou uma coisa lá que não tem muito a ver Já já vou dar uma explicada aqui o que aconteceu Para ele ter falado o que falou Mas o Tiozão, com muita humildade, falou bem no meu canal Falou bem de mim, principalmente Agradeço você, Tiozão, um abraço para você e sua família Para o pessoal, os motofilmadores Então vou mostrar aqui para vocês Estou aqui no computador diante a gravação que ele fez O que foi dito, que tem pessoas que não viram, então vamos lá Está aqui o Paulo Rogério Meu chará Um abraço para você, pessoal da WNTV, Paulo Rogério O diretor, acho que é Ricardo o nome dele Certo, vou dar o play aqui para a gente escutar Salve Tiozão, estamos ligados em vocês aqui em Chapecó Mais de mil quilômetros de vocês, mas estamos ligados Obrigado pela audiência Isso aí, rapaz Pessoal de tudo quanto tem lugar O Jussara de Portugal Salve, salve Portugal Tiozão, lindo de mato Obrigado, querida Pois é Está lá Salve, salve a rapaziada de Portugal lá rapidinho Paulinho Isso mesmo, o nosso Cristiano É, o CLG 2013 da Rolente Branca lá Tem o Barça Louco Tem vários motofilmadores lá também Isso aí se disseminou lá fora também, né? Essa categoria E assim, legal Alguns brasileiros fazendo isso, né? Porra, é bem interessante Tem o Paulo Figueiredo lá nos Estados Unidos também Os brasileiros tem que tomar cuidado com as leis lá de fora É verdade, tem que tomar cuidado mesmo Eu vejo um menino do Paulo Figueiredo lá Não sei como é querendo daquele jeito Os caras não foram na porta da casa dele Está tudo certo Pelo amor de Deus Mas eu achei que a lei lá era mais severa do que isso aí que está acontecendo Mas tudo certo Pelo amor de Deus Estava, estava acontecendo Pô, é um cara mó, gente boa Ele também é um motofilmador É um motofilmador lá em Portugal também não Não, se eu não me engano é Califórnia Você sabe dele? Desculpa aí, ô Paulo Está desculpado, tiozão Ele tem muita informação E realmente eu não lembro do aniversário Mas ele é dos Estados Unidos E ele tem um canal lá E ele tem vídeo todo dia também Só que como a gente aqui Tenta passar informação aí para a molecada, né? Porque ele tem uma legião de fãs também E começou por minha causa Você entendeu? Legal Então salve para você também Então começamos trocando ideia Hoje ele tem um puta de um canal legal lá Sofreu um acidente Ele tinha uma R1 Estava parado no farol Veio um tiozão com uma caminhonete Destroçou a moto Graças a Deus ele não se machucou Graças a Deus Ele comprou uma Honda Rap Sol lá Estou andando para cima e para baixo E aí ele É o tio Cozo Ele mesmo É Califórnia? Califórnia, né? É, então E ele mostra a realidade de lá Que não é assim, né? É tão fácil É, ele faz o que isso, né? Mostra Portugal também Justamente Mas tipo assim Ele prega Que a pessoa não vai para lá, sabe? Pensando que Vai se dar bem Vai chegar lá Vai Só a doleta voando E vai mandar dinheiro para o Brasil Para os familiares Porque não é desse jeito não Não é não, né? Não é assim não Então assistam lá o tio Cozo Sem fazer propaganda nenhuma Claro, claro Isso aí, obrigado Aqui o Breno Não é comercial nem nada O pessoal que é moto filmador é Né? Aqui com a gente A gente sempre fala Aqui o Breno César do Rio de Janeiro Fala assim Então, galera O lance é esse, entendeu? O tiozão falou no começo Ah, não sei como é que anda Daquele jeito lá Mas é porque no começo dos vídeos Quando eu comecei a fazer Que eu estava ainda empolgado Estava acompanhando o tiozão Andava um pouco meio acelerado Dava uma esticada meio forte E a criança anda muito E aqui realmente Se você vacilar Né? Estiver andando Fazendo, correndo demais Fazendo gracinha demais Você acaba Tendo problema E graças a Deus Isso não ocorreu comigo Apesar que eu já fiz umas gracinhas e tudo Né? Mas numa moto dessa O que que acontece? A gente Uma moto de mil cilindradas Que eu estou andando aí Na Rap Sol agora, né? Graças a Deus, né? Tiozão, eu não machuquei na R1 Obrigado pelo carinho Né? E O que acontece? Vem quando Não tem jeito Você dá uma aceleradinha Mas Teve uma época No comecinho Que eu estava andando forte Em alguns momentos Para fazer uma gracinha Para poder dar um Como é que diz? Para que as pessoas assistissem Nos meus vídeos E vejam como é que era Igual o tiozão O tiozão andava no pau Lá A galera pegava Nossa O tiozão lá é acelerado O homem anda colado Doido na rua Lá e tal O homem é Entendeu? Tem o domínio A galera queria ver o tiozão Né? Aquele cara Já meio coroa Já mandando ver Dando coro Na molecada E tal E aquela coisa E dando Mas sempre dando Bons conselhos E falando que não é Não era para as pessoas Seguir o modo de pilotagem Dele E etc E etc Né? Só que no começo Eu até que estava Meio seguindo um pouco Mas Não sempre Né? Porque aqui também Não dá para a gente ficar vacilando Mas depois Com o tempo As pessoas Amigos As pessoas aí do canal Comentaram Tio Coisa Não faz senão Depois você pode ter problemas Você está em outro país E realmente O que aconteceu? Eu tirei alguns vídeos do ar Onde eu fazia Essas peripressas Aí Né? As gracinhas e tal Para evitar problemas Porque isso pode servir Como prova E etc Né? E também Para também não incentivar A galera a ficar Fazendo Gracinha Fazendo merda Né? E comecei a andar No modo Bacana Mantendo a velocidade Tranquilamente Hoje em dia as pessoas falam Pô o cara Deu uma moto dessa Não acelera Não sei o que Pô bicho Não dá para acelerar Na rua Né? Tem a moto Vamos curtir Vamos curtir A moto também Assim Ela dá 300 Dá Mas e daí? Eu vou ficar andando 200 Toda hora? Não dá, né? Então a galera também Sempre vê lá Eu andando a 70 Eles acham que está 70 km por hora Mas não é 70 milhas Dá mais ou menos 120 km por hora Né? Que é a média Em quilômetros por hora Né? Mas o comentário aí Eu gostei Tiozão aí Acho que Ele falou baseado No que ele viu no começo Igual eu falei Que eu fazia algumas coisas assim Mas graças a Deus Nunca aconteceu nada E acho que não vai acontecer Porque eu estou procurando Sempre andar Na manha Né? De um Bom tempo já pra cá O pessoal que acompanha Meu canal Muito obrigado A todos Já viram isso Né? E É isso aí Um abraço a todos Né? Ah Falar uma coisa Queria mostrar pra vocês Que algumas pessoas Perguntaram Como é que é fixada A câmera no meu capacete Aqui está A base É É aquela base mesmo Da GoPro Né? Com aquela colinha Só que aí O que acontece Eu pego Tiro o miolo O centro Da Da cola Deixo só as bordas Porque o capacete É boleado Né? Eu tiro o centro Pra que ele Fique tipo um anel De cola Aí eu colo E aquela parte Do centro Que eu tirei Eu colo dos lados Aqui pra reforçar E não sai não Vixe O trem é forte Entendeu? Aqui eu fiz um furinho No case Né? Na caixinha Aqui onde vai a câmera Dentro Pra poder botar O microfone O cabo do microfone Aqui Aí eu ponho a câmera E ligo o cabo Aqui Certo? O microfone Que eu uso Deixa eu ver se vai dar pra ver Eu coloquei uma fita Aqui agora Ficou Tá até bem feio Só um minuto Pessoal Deixa eu ver se vai dar pra ver Deixa eu ir aqui no claro Aqui Deixa eu ir aqui Pé da janela No claro Pra que vocês possam ver Bom Aqui está o microfone Eu botei uma fita aqui Pra poder Ficar melhor Mais justinho Troquei a espuminha É o microfone Da Sony Ele fica aqui Na frente do queixo Da queixeira Né? E fica muito próximo A minha boca O meu nariz Ali Que eu não achei Uma outra posição melhor Certo? Então é isso aí Pessoal A todos que acompanham O Tiozão O Mike O Durval Ao Fábio 21 Fábio War 21 Ao Mumu Ao Jamie Já a cola de palmas Ao Eletro Boy Ao BSB Brasil BSB Motoblog Brasília Alguma coisa assim Esqueci agora Desculpa aí Parceiro Se é brother meu Direto comenta aí Participa Ao pessoal Ao RS RS Coiote lá Também Muito obrigado a todos Né? Obrigado sempre pelo carinho Pelas mensagens aí Bacanas Desejando Desejando sempre Que Deus abençoe a mim A minha família Aos meus amigos Né? Espero que Deus também Abençoe todos vocês E é isso Adorei o comentário Do tiozão A respeito da minha pessoa Do que eu faço E tudo Realmente ele falou tudo Eu falo Procuro falar nos vídeos A realidade Que é essa Porque tem muita gente Que vem aqui Pra querer fazer a vida E acha que é só chegar E ah Vou ganhar dinheiro E não é assim Tem que trabalhar duro O serviço aqui não é mole Entendeu? Não é mole Né? Então é isso Muito obrigado E a gente se vê Num próximo vídeo Beleza? Um abraço Fique com Deus Falou Fique com Deus